Bom dia pessoal, mais um Vintage, dessa vez um H2 né, veio de um amigo nosso aí e veio com problema de distorção nos dois canais, aí ele tinha um problema na fonte, já tinha os resistores queimados na fonte, e dentro, na parte de cima e debaixo do dissipador, tinha os resistores queimados, os transitores com fuga, só que eu já fechei de ontem né, já fechei de ontem, umas pecinhas aqui, tem mais outras que caem no chão aí, e outras que eu joguei fora, então tá aí pessoal, vamos testar ele, esse é o nosso agarrador de gradiente que, nossa eu cansei de consertar esse aparelho, consertava de caminhão, então vamos lá, vamos ver se funciona E aí 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 Vamos colocar na carga, vamos ver como é que tá na carga, vamos ver com sinal de girador, aqui ó, não tem uma distorção, tá perfeito, ó, perfeito, clipando os dois igualzinho, ó, desculpe o vídeo, eu não sou muito profissional